João Vicente, novamente no canal, gosto. E vocês também, eu sei, porque tá na lista, entendeu? Tá entre os três homens mais pedidos nesse canal. Então ele vem, a gente faz ele gravar logo dois vídeos. A Raquel vai fazer perguntas e a gente vai responder juntos o que a gente gosta e não gosta depois dos 30 anos de idade. Tem um só pra gente testar. Festival. Tinha esse. Estragou com a palma. Inclusive a gente se encontrou num festival, eu saindo da pista, esse fim de semana eu saindo da pista. Isso aqui só aconteceu por isso. Eu saindo da pista, tipo, ah, felizona, não sei o que, e o João sentado na área VIP, tomando música. Irritado. Aí eu olhei e falei, cara, você perdeu, puta, showzão, não sei o que. Não sou, como você falou? Não sou. Festivalesco. Eu falei assim? Alguma palavra assim. Pô, ela lembra de tudo. E antes dos 30, você gostava mais? Antes dos 30, eu gostava de qualquer coisa. Batizado de boneco eu tava indo. Sério? Eu era muito saído. Eu não saio hoje em dia porque eu saí demais. Não porque eu penso que eu já saí demais. Mas porque eu não tenho prazer. Eu já tenho uma coisa muito... Tem nada novo também. Saber o que eu vou achar, saber o que vai ter ali, as conversas que eu vou desenvolver. Se você fala, vamos na minha casa, um pessoal jantar e beber, eu amo. Será? Amo. Quer tentar? Esse esquema, conversar e tal, beber, eu amo. Agora, calor, fila, banheiro longe. Chato, né, eu falar isso, mas eu não gosto. Eu entendo, tá bom. Chuva. Encontrei ela logo, encontrei isso com a saca na cabeça. Quero festa em casa. Assim. Nunca pensei. É, não gosto. Prezo muito pescoitinho. E eu parei de fumar, né? Então, eu peguei um pânico muito absurdo de cheiro de cigarro. Então, você até reunir, tipo, coisa que eu ainda gosto de fazer, jantar pra amiga, eu gosto. Mas aí, eu já penso, por exemplo, qualquer pessoa que entra na minha casa, que fuma, já me dá agonia. A parede da minha sala é toda de vidro, ela abre inteira, mas não tem o varanda. Sei. Então, o cheiro de cigarro, só assim. Eu também parei de fumar. E o cheiro do cigarro na pessoa me incomoda muito. E aí, me dá muita agonia pensar o quanto eu já tive aquilo. Você já incomodou pessoas. É, eu também. Mas posso falar uma coisa sobre você? A gente... Tô com vontade. Eu lembro. Tô com vontade. Você é muito cheirosa. Você nunca teve cheiro de cigarro. Você era meio pisca do cheiro, não era? Você lavava a mão. É, não sei. Eu acho que eu nunca fumei muito também. É, é isso. Igual você já fumou. Muito, né? É, não. Nunca fumei muito, não. Mas fumava normal. Nunca fumei muito. E não sei, eu sempre, tipo, se eu saí e fumei, eu não queria dar uma lavada. Eu tenho... Saí pra dançar. Cara, esse quadro tá me expondo. Tô sendo o cara mais chato do mundo. Não, tudo bem. É, não gosto. As pessoas precisam saber. Não sei pra dançar, não. Mas você já me disse... Já me disse que tinha o sonho de dançar forró e não sabe. É, verdade. Tem muita vontade de dançar, dançar junto. Nunca tentei também, nunca me esforcei. Mas eu acho bonito ver. E acho muito bonita a comunhão que o forró gera, sabe? Tipo de... É uma tribo mesmo. É meio cafona falar assim, né? Mas é tipo uma... Não, não é cafona. Tem gente que se identifica como forrozeiro. A mãe do Shai. Mentira. É, ele foi no Bial, era o nome dela e escrito... Mentira. Que maravilhosa. Eu não sei exatamente o que isso significa. Não sei se ela dança... É, quem frequenta o forró, eu imagino. Frequenta e dança, mas deve, tipo... Dançar, competente. Sabe gente que dança no salão, que vai sempre? Deve ser uma coisa... É, quando eu falo que gosto de dançar, eu tô falando do forró mesmo. É difícil eu sair pra dançar... Tu não sai pra dançar um house. Não, nem antes dos 30, nem depois dos 30. Mas o forró... Não antes dos 30, ó. A diferença é que antes dos 30 eu ia muito mais. Agora depois dos 30 é só quando eu tô na Bahia, em Caraíba. Você gosta de sair pra dançar no final das contas. Mas Julia vai me levar e vai fazer essa placa geral. Ir no motel. Sei. Posso falar a verdade? Pode. Eu fui uma vez. Na vida inteira? Eu sempre morei sozinho. Sempre. Desde 15 anos. Então não é uma questão que não gosta, é uma questão... Não, mas aí, assim... Tu entra naquela jacuzzi? Já entrei. Já entrou? Vou te mandar o vídeo que eu fiz com o Caio sobre o motel. Mas eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Com certeza. Mas não é... Então eu gosto. É. Por que não? E pro motel é sinal de que essas coisas estão indo bem. Então tá tudo bem. Malhar. Gosto, gosto, mas achei o que eu gosto. O que é que você gosta? LPO. Levantamento Olímpico de Peso. Entendi. Mas, assim, muito pelo ambiente. Eu tenho um professor que é o Jun, que é maravilhoso. Só vai amigo, então fica ali aquela chacrinha. E ao mesmo tempo malha. Mas antes de achar, eu ia pra academia e eu parei de ir pra academia normal, convencional, e fui pro Jun, porque um dia eu tava andando pra academia e me dão uma garganta. Falou, quero lá. Chateado, né? Eu vou chateada toda vez, chateada. E eu, antes dos 30, achei que gostava mais, porque fazia balé, fazia coisas mais lúdicas, que eu acho que eu era mais feliz. Agora... Esporte. Mas você não precisa, Júlia. Todo mundo precisa, Jun. Não. É saúde. Malhar, não. Acho que esporte, sim. Então, aí a yoga, tô sendo bem feliz. Cerveja. Quanto mais velho, melhora a DR, né? A pessoa tem que ter... É igual porte de arma a DR, né? Você tem que saber usar. Porque DR não é briga. Muita gente confunde. DR é quando você tá... Acho que uma DR boa é quando você tá livre de todos os primeiros reflexos que entraram na frente da sua ação. Lembra assim, minha ex-namorada. Gente, cara, isso é uma... Qual? A Sabrina. Cara, a gente brigou acho que uma vez. Um namoro inteiro? É. Mas não tem um pouco isso, os namoros que você nunca briga, quando briga, você para? A Sabrina é uma mulher extremamente generosa e sem babaquice. E eu também não tava querendo provar nada pra ninguém. Quando a gente sentava pra discutir, nunca era uma briga. Era tipo, olha só, não gostei daquilo que você fez. Tem razão não ter gostado. Eu fiz aquilo porque eu tava inseguro por não sei o quê. Então, mas não precisa ficar inseguro. Ah, legal. Mas também você tem que ver que isso e isso daquilo. É verdade. Então, isso é uma DR boa. É que a gente tá sem armadura ali, querendo resolver. Chubom, acho que bota a relação em outro lugar. Viagem com galera. Viagem com galera. Tem pessoas que são aderentes, né, a qualquer situação. Tipo a Fernanda, mas lembra, se diverte em qualquer situação. O Pedro, Torinho, se diverte em qualquer situação. Eu me divirto em quase toda situação. Basta eles deixarem escolher o lugar que vai dar tudo. Mas a gente tá querendo ir pra África. Você podia ir pra África com a gente? Me chamem. E dividir quarto? Divido em quarto, nem pensar. Muito uma coisa que muda depois dos 30. Muito. Acho que o meu foi um pouquinho antes ainda. As pessoas que eu mais viajo na vida é Tyler, Luísa e meu irmão. Mas nem com eles eu divido em quarto. Não? Só se eu não tenho opção. Não, só se eu não... Se não tem opção. Tipo em Cuba, com a Luísa. Tu não dorme na cama com a Tyler direto? É ela na minha casa. Só que a gente tem um probleminha. Que ela tem a cama dela, o banheiro. Eu também não gosto de dividir nem banheiro. Eu sou louca no nível que eu não gosto de dividir nem banheiro. Quem disse que ela usa o banheiro de hóspede? Não usa. Não usa. Ela fica puta, ela bate o pé. Ela fala que não, que o banheiro dela é o meu banheiro. E o meu banheiro tem tudo doido, né? Então, tipo, tem duas pias, tem dois... Já esperando o futuro próximo. Ah, a gente tá ali... Entendeu? Jura Faria. Ver ex casando e tendo filho. Todos os meus já. Todos os meus ex. O último. Tem um que eu não sei muito do paradeiro. Todos já. É que você levanta muitas bolas por segundo. Ai, mas tudo bem. O que que tem? São tudo ex e não nada. O que que chuta? Eu gosto. Eu gosto porque tem a ver com a marca. A pessoa... E a gente tem uma outra coisa muito parecida, que é... A gente torce. A gente acredita no amor pós-rompimento. Sim. Você fica mais amigo do que eu. Eu não fico assim, amiga, igual... Você fica tipo amigo, real. Você convida. É, a Cleo é família. Família. A Sabrina é muito amiga, mas... Pela atual conjuntura. São Paulo, eu rio hoje. Mas com certeza... Quando a gente se encontra, é um amor de... Muito genuíno, assim, de... Fraterno, né? É. Fraterno. É, eu sinto a mesma coisa quando eu encontro. É a mesma coisa, mas eu não ligo. Eu não saio pra jantar. Não tem isso. Eu mando mensagenzinhos. Mas eu fico feliz da vida, assim, quando eu vejo, tipo, nossa, tá com uma menina que tem cara de ser maneira. É, eu também não sou esse labrador todo, não. Se for um babaca, me irrita profundamente. Também tem isso. Também não vou ser bonzinho, não. Me irrita porque, pelo mesmo motivo, quando eu fico feliz, quando a pessoa tá bem, quando eu fico... Porque, sabe como é que são os amigos da ex-namorada? Vem falar na hora, né? Da notícia. E aí, quando eu vejo que tá sendo babaca com a ex... Não por ser minha ex. É que eu acho que eu nunca fico muito sabendo. Quando eu fiquei sabendo é porque casou, ou depois teve filho, né? Os amigos, eu não... Eu tento dar uma limada. Não gosto de ficar tendo esse tipo de notícia. Não é que não gosta, não acontece. Então não gosta tanto. Não, não acontece. Quando eu fiquei sabendo, era já... Tipo, a mulher nunca calhou de eu... Sei. De aparecer ninguém com alguém que eu falasse, nossa, sabe? Tomaram um porre. É, deu porre ou deu ressaca, né? Porque cada ano que passa. Da hora, depois... Complicadinho. Minha mãe diz uma frase... Nem a minha mãe, mas a minha mãe reproduz essa frase que ela fala... Não fico mais ressaca, eu fico doente. E saber que ressaca a minha angustia, eu descobri isso há pouco tempo? Não é só seu isso. Eu sei que não é. É, a minha irmã falou também. Agora, uma dica pra você. Uma neuzaldina, pode falar? Pode, lógico. E uma garrafa d'água, tipo, como se fosse compromisso, sabe? Tipo, tem que beber inteira. Mata a ressaca. Antes de dormir? Antes de dormir. É impressionante. Nunca deu errado comigo. Namora à distância. É, tem que gostar, né? O que vai fazer? Ué, como se o namoro tem que gostar? Ué, você tá namorando alguém que mora longe, certo? Não, não, mas assim, se você pudesse apertar um botão e falar assim, vou trazer pra cá. Você apertaria? Eu não. Você não? Não. Acho que namoro à distância eu tive duas vezes. Meus dois grandes namoros foram à distância. É, mas era à distância. E o São Paulo não é à distância? Ah, é à distância, 400 quilômetros. É à distância. Acho que tem uma, claro, Japão, Brasil é outra coisa. Eu já namorei em Nova York e São Paulo. Eu acho que tem uma coisa também de se ver só quando é bom. É, isso é. Não, tem uma parte boa bem boa. E a vida no dia a dia? Não distrai. Não distrai. Mas você também tá com amor lá e tá, né? Vem aquele celularzinho que você ama, aquela coisinha ali, né? É uma administração qualquer ali. Uma administração virtual maravilhosa, né? Ah, foi fácil. Ó, tomara que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem ele de novo aqui. Agora com uma coisa mais livre. Uma coisa mais improviso. Improviso. Contando histórias. Mais artística, lúdica. Lúdica. Contando histórias do nosso passado. A gente se conhece. Quantas anos a gente se conhece, gente? Caraca, muito tempo. Ó, eu sei. Eu tinha. Esquiquinzinho. Conta pelo namorado, com certeza. Tchau. Até o próximo vídeo. Ah, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Né, João? Pega aí o... Como é o nome disso? Joinha. Joinha. E sininho. Sininho, por exemplo. Me ajuda no sininho. Melhor canal do Brasil.